Colocar o MEI como uma lembrança do câncer, disso, de uma outra doença e o mês do agosto dourado é o mês para lembrar da importância da amamentação, inclusive hoje é o dia da amamentação. Então dá um alô para você aí que é mamãe. Tem leite sobrando aí? Dou o leite. O leite materno realmente salva vidas. Faça a doação do leite que está sobrando aí, tá bom? Vamos ver a reportagem aqui, olha que ficou mais lindo o nenenzinho, no balanço em geral. A Amanda tem uma rotina diferente desde que se tornou mãe. Entre fraldas trocadas, colocar o bebê para dormir e amamentar, ela arranja ainda cinco minutinhos para separar o leite. Mas esse aí não é para o Francisco. A Amanda é doadora de leite. Eu vi que tinha bastante leite e fui me informar sobre isso, né? E aí eu fiquei sabendo que no HU tinha essa possibilidade de estar doando, né? Entrei em contato e a gente começou as doações, né? Daí eles vieram, me deixaram os frascos e aí a gente tem um grupo no WhatsApp com as mães. E a Amanda não precisa nem sair de casa para fazer a doação. Das mãos dela, ela passa para a Érica, que trabalha no banco de leite. A van do Hospital Universitário roda toda a região para buscar as doações. Cada dia da semana tem um destino, né? Na segunda-feira é a região norte, que é lá mais próxima do HU, ao Jardim Alvorá, daquela região para lá. Na terça-feira é Pai Sandu e Mandaguaçu. Na quarta, Marialva e a região do Cidade Alta, São Silvestre. Na quinta-feira é o centro. E na sexta-feira a gente faz Sarandi. Então a doação da Amanda chega no banco de leite. Mas antes de chegar até os bebês, ele passa pelo processo de pasteurização. Esse trabalho garante a segurança do leite que chega até os bebês. Algumas doenças passam através do leite materno. E como eu te falei, o prematuro já é muito vulnerável. Então que ele menos precisa de uma complicação vinda da alimentação dele. Então o leite é pasteurizado. Com isso a gente tem a eliminação de 100% dos vírus e bactérias que poderiam causar doença. As bactérias boas, que são os lactobacilos, né? As bactérias que vão ajudar a flora intestinal dele a trabalhar de forma sadia, essas são preservadas. E finalmente o leite chega na UTI do Hospital Universitário. Das mãos das enfermeiras, o leite vai para a boca dos bebês internados. Esse aí é o Antony. Tem pouco mais de 15 dias. A mamãe Daniela explica que por ser prematuro, ele e a irmã gêmea, a Alana, precisam ir muito do leite. A cada três horas, eles tomam 40 ml. Eles perdem peso, né? Se fazem muita força, muito esforço. Na verdade, eles perdem peso. Aí a gente deixa um tempo no peito e acaba complementando com o leite do banco de leite. Além dos bebês das UTIs, o banco de leite do Hospital Universitário também é referência em toda a região noroeste. Ao todo, são 40 municípios atendidos pelas doações de leite que chegam até aqui. O grande problema é que os estoques estão assim, completamente vazios. A gente precisa, na verdade, de uma média aí, como você disse, de 250 doadoras para a gente conseguir manter esses estoques e atender essa demanda que é grande, porque o banco de leite, ele não fornece leite só para o Hospital Universitário. Ele fornece leite também para as UTIs neonatais dos outros hospitais aqui de Maringá e região. Então, a gente precisa de uma quantidade grande. E, infelizmente, a gente não está conseguindo atingir todo esse volume que a gente precisa para atender esses bebês por conta dessa queda no número de doadores. O leite materno é essencial para a saúde e para a recuperação dos bebês. Não pode faltar de jeito nenhum. O trabalho do banco de leite, além da pasteurização, é ajudar as mamães em todo o processo de amamentação. O banco de leite, em torno de 25% das ações dele, está envolvendo a pasteurização. Os outros 75% a gente dispensa para essa parte de incentivo à amamentação. Tanto internamente, aqui dentro do hospital, nas ações de incentivo internas, como também externas. A gente ajuda a promover o aleitamento, a gente dá treinamento e a gente atende mães com dificuldades. Amanda conta que ser doadora é bem fácil. É bem prático, é rápido e a gente está fazendo o bem, né? Além de ser gratificante. É muito emocionante. A gente, como mãe, a gente se coloca no lugar da outra mãe, da criança, é muito bom. É uma imagem muito linda e faz a gente incentivar outras pessoas a estarem fazendo o bem, né? E como é bom. O que eu posso falar na televisão é um Deus abençoe para todas as mães de leite. Tem o leitinho para alimentar o seu filho e ainda sobra ali o leitinho materno, que tem todas as vitaminas. O leite materno tem todas as vitaminas que uma criança precisa. Então, seja você também uma doadora do leite e, com certeza, tem uma criancinha lá na UTI que está esperando chegar o leitinho, como você viu na reportagem. Hoje é o dia amamentação, né? Então, nós estamos aqui para homenagear essas pessoas que fazem o bem. Ela não sabe para onde ela está mandando o leite, mas tem alguém, alguma criança lá que está precisando do leite e o seu leite chega em boa hora. Parabéns aí a todas as mamães de leite, tá bom? Meio dia 54, vem comigo o Mochilinque chamando. A Letícia tem informação, agosto dourado. Qual que é a sua informação? Você está num postinho de saúde. É isso, Letícia? Isso, salsicha. É que hoje começa o agosto dourado, que é o mês do aleitamento materno. Vocês acabaram de ver aí na reportagem a importância desse leite materno, né? E por conta disso, tem programação especial aqui no nosso município. Aliás, até uma curiosidade para o pessoal de casa entender o porquê dessa cor, o dourado. É que o dourado é referente à questão do padrão de ouro desse leite, né? Por conta dessas inúmeras vantagens que eu acabei de dizer. Então, nessa programação, sabendo dessa importância, o município vai realizar uma programação especial em algumas UBSs aqui da cidade. Começando pela UBS Pinheiros, que é aqui onde eu estou. Vocês podem ver que já tem esse espaço montado, porque daqui a pouco, às duas horas da tarde, vai ter a abertura do evento. Depois vai ter uma fala da madrinha, mitos e verdades da amamentação, hora de ouro, auriculoterapia e sorteio, escaldapés e um cofezinho para as mamães que estiverem por aqui também. Essa programação, como eu disse, vai começar aqui na UBS Pinheiros, hoje, no dia 1º de agosto. Mas, no dia 4, também vai ter esse evento lá na UBS Quebec, também às 2 horas da tarde. Mesmo horário que vai acontecer na UBS Iguaçu. Mas, no caso da UBS Iguaçu, o evento vai acontecer no dia 10 desse mês. Já no dia 12 de agosto, às 9 horas da manhã, o evento vai acontecer na UBS Zona Sul. Como eu disse, é a mesma programação, tá? Tem a abertura, a fala da madrinha, mitos e verdades da amamentação, para as mamães tirarem todas as dúvidas, a hora de ouro, né? Que é o momento também da amamentação. Também a auriculoterapia, chantala, sorteio, escaldapés e cofé. Então, as mamães que estão aí com o recém-nascido, as mães de leite, como você disse, e muito bem, parabenizou todas elas, podem aproveitar esse mês, porque esse mês é onde vai ter a intensificação e a incentivação do aleitamento materno. Salsicha. E você que é mamãe?